Olá, eu me chamo Daniel Garcês, sou fisioterapeuta. Hoje eu vim aqui passar para vocês algumas técnicas para melhorar sua capacidade pulmonar. Esses exercícios não tem contraindicação e você pode fazer de duas a três vezes ao dia. Acompanhe comigo o exercício passo a passo. Você vai inspirar o máximo possível, você vai encher os pulmões de ar e vai soltar lentamente desta forma. Enquanto você solta o ar, imagina que você está fazendo um mini assobio. Você vai fazer dez repetições. Vamos agora ao segundo exercício. Lembrando que a respiração é igual ao primeiro exercício e você vai fazer dez repetições. E ao final do exercício, você vai descansar pelo menos um minutinho. Você vai levantar os braços, inspirando. E vai baixar os braços, expirando lentamente. Você vai inspirar e vai dividir a respiração em três partes, desta forma. E vai expirar lentamente. E vai expirar lentamente. Lembrando que você vai fazer dez repetições e ao final do exercício, você tem que descansar pelo menos um minutinho. Vamos lá! Mais uma observação. Em caso de tontura ou uma fadiga maior, você vai dar mais de um minuto de intervalo. Dê de dois a três minutos de intervalo ou um período em que você se sinta confortável para fazer o próximo exercício. Vamos agora ao quarto exercício. Lembrando, dez repetições e ao acabar o exercício, pelo menos um minutinho de intervalo. Você vai usar a respiração do exercício anterior, associando agora a elevação dos braços. E vai baixar os braços lentamente. Mais uma observação. Se você se sentir tonto ou muito fadigado, demore um pouquinho mais para fazer o próximo exercício. Vamos agora ao quinto exercício. Lembrando, são dez repetições e ao final do exercício, você tem que ter pelo menos um minuto de intervalo. O exercício pode ser realizado com o braço nesta posição, nesta posição ou nesta posição. A respiração que vai ser utilizada é igual à do exercício anterior. Aquela respiração dividida em três partes. Vamos lá, você vai estender os braços à sua frente e vai respirar. E vai fechar os braços lentamente. Em caso de tontura ou uma fadiga maior, você vai dar mais de um minuto de intervalo. Dê de dois a três minutos de intervalo ou um período em que você se sinta confortável para fazer o próximo exercício. Esse exercício é destinado a fazer a higiene dos pulmões. Ou seja, nós vamos estimular a tosse. São dez repetições e após o exercício, pelo menos um minuto de intervalo para você descansar. Algumas observações. Você que tem pressão alta deve fazer apenas de cinco a seis repetições. Você vai inspirar profundamente. Vai segurar o ar durante cinco segundos. E vai soltar lentamente. Com bastante força, como se você realmente estivesse tossindo. Vamos lá? Em caso de tontura ou fadiga excessiva, levar pelo menos de dois a seis minutos de descanso antes de realizar qualquer atividade. Seguindo essas orientações, com certeza você terá uma melhor qualidade de vida. Sempre que possível, tenha um profissional de sua confiança próximo na realização dos exercícios. Ficamos por aqui. Até a próxima!